A Batalha de Caporeto, também conhecida como Ofensiva de Krais, foi uma grande ofensiva austro-alemã que ocorreu na região de Caporeto, na Eslovênia, durante a Primeira Guerra Mundial. A ofensiva começou em 24 de outubro de 1917 e foi liderada pelo general austro-úmero Otto von Bilou. A ofensiva surpreendeu as forças italianas, que estavam em posições defensivas, causando grandes baixas e rompendo as linhas italianas. As forças austro-alemãs avançaram rapidamente, capturando cidades importantes, como o Dini Trieste. A ofensiva causou uma grande crise entre as forças italianas e a Itália pediu ajuda aos seus aliados, incluindo a França e os Estados Unidos. A ofensiva austro-alemã foi finalmente contida perto da cidade de Vitório Veneto, mas as forças italianas sofreram grandes baixas e perderam uma grande parte do território. A ofensiva também contribuiu para o esgotamento das forças austro-húngaras e o aumento da pressão sobre o Império Austro-Húngaro. A Batalha de Caporeto é considerada uma das maiores vitórias austro-alemãs da Primeira Guerra Mundial, mas também foi uma das maiores derrotas italianas na guerra.